E hoje, pra iniciar o programa, pensando no dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, nós escolhemos o tema relacionamentos. Pra falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o psicólogo Adalberto, que faz tempo que não vem gravar conosco. Bom dia, Adalberto! Bom dia, Maíta! Bom dia a audiência sua aqui na nossa região e em todo o interior, né? Faz tempo que você não vinha pra cá, né? Verdade, esse ano não estive aqui ainda. Ô louco, meu Deus do céu! Bom, já veio pra falar de um tema bem bacana, né? Eu vou começar com a seguinte pergunta, tá? Você acha, na sua experiência de consultório, que os casamentos hoje, tá havendo mais separações hoje do que antigamente? Tá mantendo ou isso mudou e tá tendo menos separação? Difícil essa resposta, porque a gente vem de períodos onde houve um número maior de separações. Mas nós estamos lidando nos últimos 10 anos com outro fenômeno. O pessoal tá casando bem mais tarde. Depois dos 25, já tem registros aí de 30 anos. Começou a ficar a média entre 28 e 32 anos. Então, isso também fez com que diminuísse o número de separações. Mas as separações, eu acredito que comparado a 50 anos, ainda são muito altas. Até porque a sociedade mudou muito conceitos. Mudou muito, né? Você acredita que o término de um relacionamento, né? Acabou o casamento. Seria por falta de amor ou mais por falta de um entendimento entre os casais? Olha, relacionamentos, eles podem acabar. Por diversos motivos. Às vezes, é as duas coisas. Falta de amor, falta de uma série de coisas. Eu já vi casamento chegar no consultório que já tinha terminado. Só foram lá, entre aspas, para dizer assim, será que estamos fazendo a coisa certa? Porque eles já sabiam que tinham terminado e não era por traição nem nada. Foi por um processo de desgaste da relação. Vários, outros, até por questões financeiras. Então, dizer que é só a falta de amor, dizer que é só a entrada de uma outra pessoa na vida de um dos lados, ou dos dois lados, isso é muita redundância. Isso é até pequeno demais para pensar, viu, Maíra? E se a gente for analisar o que você falou agora, terminar um casamento por questões financeiras. Pois é. E acontece, né? Acontece, porque junto com a questão financeira, vem também o distanciamento, né? Que aí vira uma bola. Vem a falta de respeito em determinados momentos, dependendo da questão financeira. Vem acusações e isso vai minando toda a parte afetiva. E que bom isso que você falou, que alguns casais, mesmo sabendo que o relacionamento já havia acabado, que eles procuram uma ajuda, um conselho de um psicólogo para tentar, talvez, resgatar e ter a certeza de que aquilo é o correto, né? Até porque os que vão nessa situação, é porque eles estão lidando com filhos. E eles têm medo que esses filhos sofram e vão sofrer. E vão sofrer. Só que é a redução de danos, né? Vamos tentar fazer com que eles sofram menos com todo esse processo de separação das figuras maternas. Mas também pode... já aconteceu casos ao contrário? Os casais têm quase certeza de que já acabou, procuram uma segunda ajuda e conseguem reverter isso? Eu tive esse ano esse prazer de ver no consultório. Um casal que já tinha chegado, inclusive, com a parte jurídica toda pronta. Eles queriam que eu os ajudasse para com os filhos. E eu fui questionando algumas coisas e propus, então, uma série de sessões e eles se abriram. Porque eles tinham ido lá para duas sessões e só. E na segunda eu falei, olha, acho que a gente tem que abrir. Quando abriu, algumas questões aí foram vendo que tinha ainda ali dentro essa mecha do sentimento, esse fogo ali do afeto. E isso não tinha sido seriamente afetado. Olha. Desistiram da separação judicial. E fomos acompanhando. Hoje nem se fala mais em separação. Que maravilha, né? Mas isso é raro. Isso é raro. Mas também é o que eu digo. De repente, ao invés deles ouvirem esse tipo de ajuda que ajudou a resgatar, começa a ouvir coisas contrárias. As pessoas bombardeando e aí complica, né? Ao invés de resgatar, separa de vez mesmo. Ah, sim. E aí o risco, além de separar, é danificar tudo que está em volta. Filhos, as famílias dos dois lados, né? Acho que tem muita gente se separando com maturidade, que é aquela coisa de separar sem bombardear. Mas ainda tem, a maior parte vira um brigueiro terrível. Falando em família, você acha que os valores pessoais de cada um, que cada um traz, né? Cada um teve uma criação, um hábito familiar. Aí entra religião, política, criação de filhos e tudo mais. Porque enquanto as pessoas estão namorando, quando eles casam, início, ainda nem tiveram filhos, são só os dois. Mas depois entra toda essa criação que cada um vem com uma, né? Você acha que isso atrapalha bastante os casamentos? Não digo atrapalha, mas faz parte de qualquer relacionamento, até de amizade. Que dirá de casamento que você vai ter uma convivência maciça e constante com essa pessoa. Eu me lembro de um casal que entrou, foi para o consultório, entre outros motivos, porque eles discordavam de tudo, até da pasta de dente. Um queria uma marca e o outro queria outra. Meu Deus, isso? Isso era motivo de briga. De briga. De briga, né? Falta de maturidade? Não, é esse mundo que você disse. Essa formação que vem de lá, que vem de cá, que quando entra aqui, tem que ter o elemento de equilíbrio. Qual que é o elemento de equilíbrio? Um ceder aqui e o outro ceder também. E aí entra um dos lados não querendo ceder. E insiste em não ceder. Aí começam as brigas que pode atrapalhar. Eu já vi casar o ateu, que o marido era ateu e a esposa ministra da Eucaristia. Super bem. Não era uma questão. Houve um respeito. Um respeito, um entendimento e tranquilo. O casamento foi para o consultório por outros motivos, mas isso não era. Essa grande diferença não foi um impedimento para eles viverem um projeto feliz chamado casamento também. Bom, mais uma vez, usando a sua experiência de clínica, quais são os maiores motivos que têm levado as separações, que têm levado casais ou um ou outro a procurar um psicólogo? Olha, tem muita gente que acha que é a internet. Dizendo que a internet é o grande vilão das relações. Vou só fazer... Não estou defendendo a internet. O mau uso de qualquer coisa faz mal. O mau uso faz mal. O abuso faz mal também. Mas quando a televisão... E eu completei 50 anos esse ano. Quando a televisão chegou no mundo, falava-se que a televisão seria a grande destruidora de famílias, de casamentos. E depois, agora, com o advento da internet, há 25 anos para cá, se endemonizou a internet. Mas que há uma exposição muito grande. Sim, mas o grande problema, na minha opinião, da deterioração das relações, inclusive afetivas dentro de casa, é falta de tempo. Essa você acha... Eu tenho mais casamentos que eu atendi, que se perderam por falta de tempo, do que por tempo na internet. E essa falta de tempo é falta de tempo para quê? Para conversar, para dialogar, para... Para ficar junto. Para ficar junto. Para ficar junto. Para ter qualidade de tempo junto, né? Me lembro, esse tempo atrás, de uma situação que também do consultório, onde o marido adiou uma viagem que estava sendo programada há dois anos por conta de uma reunião. E ele poderia ter adiado a reunião, e ele preferiu adiar a viagem. Aquilo foi, assim, uma bomba dentro daquela família. Quer dizer, olha aí, qual a noção de prioridade? O tempo para o trabalho. Eu não estou dizendo aqui que você não tenha que trabalhar. Aliás, eu também trabalho bastante, você também. Mas se a gente não encontrar esse tempo de qualidade para o outro, para o grupo familiar, e para si mesmo, com todo o respeito, ferra tudo. Ferra tudo. E esse caso que você citou, não sei se era apenas um casal, ou se envolvia filhos, porque se envolvia filhos, pior ainda. Porque aí você não é que não pensou no outro, você não pensou na família inteira, né? Adolescente de 14 anos, esse dia me contando com o consultório, ele vai para a cama dos pais para conversar com os pais, e os pais cada um num celular. O problema é a internet? Não, o problema é a falta de tempo para o filho. Então, ele falou assim, meu, eu sento lá, eu sento lá, eu deito lá no meio deles, e cada um está num celular. Um adolescente de 14 anos? No meio. Considerando e falando isso? Falando isso lá no consultório. Aí eu chamei os pais, eles falaram, mas a gente faz isso mesmo? Falei, é impossível, o menino está mentindo, né? E vai saber se esses pais, esses casais, ainda não criticam que o filho está ficando no celular sem perceber que eles mesmos estão fazendo isso. Então, tirando o tempo, não é? O uso do celular. Estão dando prioridade para esse uso, tirando esse tempo, que o menino poderia estar ali por 10, 15 minutos, tempo de qualidade, não grandes tempos, né? Nós não temos grandes tempos mais, mas o tempo de qualidade a gente pode ter, uma refeição, um passeio, uma caminhada, isso tudo faz bem para qualquer um, inclusive casamento. É, com certeza. Infelizmente, o nosso tempo é curto, eu adoro conversar com você, mas a gente vai encerrar aqui, você deixando um recado para todos os casais que estão nos assistindo, e que tem vontade, né? De manter esse relacionamento aí para o resto da vida, porque quando a gente casa, é isso que a gente quer, para sempre, né? Ninguém casa pensando em separar. Não, a gente casa pensando no para sempre, entendeu? Cuide da sua relação afetiva, cuide da pessoa que está do seu lado, cuide-se, que tudo fica melhor quando a gente faz esse processo de dar atenção ao outro e também dar atenção a si. É a base, e tenha tempo para isso. Bom, e priorizar sempre a família, em primeiro lugar, né? Acho que essa é a questão, né? É o grande desafio. É. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e volte mais vezes, não demore tanto, ok? Obrigado, obrigada.